Chegou o momento de preparar o cafezinho da manhã deles aqui, ó Bora lá? Vamos lá? Hoje vamos ter abobrinha, cenoura, diló, laje, coube e brócolis Que é essa fofurinha que mais gosta Da cenoura E esse aqui De bagunçar tudo Lembrando galera, você que tem um pet, uma ave Não dê só um mix de semente Mas acrescente também A comida natural Enquanto vou finalizando aqui Olha quem tá aqui só esperando Aqui ó, só esperando a hora de comer A cenoura galera, é a única coisa que eu ofereço pra eles ralados Eu ralo a cenoura As outras eu só picoto Como vocês podem ver aqui galera, tudo finalizado Esse pratinho da calopsita, esse dos agapones E esse eu deixo pra calopsita São quatro calopsita e só tem dois agapones Então ele só recebe esse pratinho aqui de comida O couve eu deixo pendurado lá no viveiro Chegando lá, ó Vamos fazer a festa já Olha aí quem já tá fazendo a festa galera Chegou a ser assustado com o barulho das maritacas Mas já soltei aqui ó Além de bagunçar vamos comer também Olha aí Uma das coisas que eles mais gostam aqui galera É a semente do giló Então eu não apenas corto no meio pra dar pra eles Eu separo as sementes ó Eles aproveitam bastante assim Então essa é a ótima dica pra vocês fazerem aí Fica brigando Só que tem outro pratinho aqui Mesmo assim ele fica brigando As couve eu vou deixar solta assim ó Como vocês podem ver aqui Aqui tem um mix semente deles E é isso aí galera Olha lá quem tá fazendo a festinha ali também E é isso aí